Muito mais, Matheus. E pra finalizar, eu sei que é uma pena, mas eu tenho um briefing que não pode passar de duas horas. A enceamento Marília e a Gabriela aqui. Mete bronca, vamos lá. E esse momento é o momento dele. O problema é que a resposta rápida é depois de, pô, umas 10 Heineken. Não, não, não. Não à toa. Tinha que ter nada no começo, né? O problema não é essa Heineken do podcast. É de antes de começar, gente. Mas manda, manda, que eu... É 10 segundos, tá? 10 segundos pra pensar, articular e responder. O que vier na tua cabeça sobre as palavras ou os termos que eu vou usar. Ó, eu vou estar aqui de olho no relógio. Vamos lá, então. Value investing. Importante. Buy and hold. Fundamental. Melhor, não. Fundamental fica muito ruim. É filosofia. Filosofia. Não é um método, mas é filosofia por trás do método. Legal. Mercado de opções. Inútil. É, gostei dessa. Esse daí dá um corte bom. Um segundo. Pior que tem um cara que tem muito amigo nesse tempo, que é o Zé, do Clube do Pai Rico. E esse é um cara que fala sobre opções, é um cara sério. E eu achava a mesma coisa que tu, mas ele vai contra aquela lógica de ganhos explosivos, ganhos rápidos e fáceis. De novo, é o cara lançador, né? Pensando que quem tá assistindo a gente é um trabalhador, pessoa física, que vai investir. A gente vai falar, sou um gestor de um fundo de investimento. Aí, meu amigo, são opções. É, é que eu fiquei com o pé no Zé, que é um cara super sério. É, exatamente. Por que você tem essa inserção? Não, sim. Zé, Matheus, o cara é gente boa, não precisa brigar. O que é o Inútil, o Bitcoin serve pra nada, a previdência não presta e preço não importa. Cancela o CPF. Formado em Harvard, diz que o Bitcoin é bolha, diz que... Cancelado, sim. Mercado de opções em Inútil. Todas as esferas. Seguimos. Agora eu que eu guia, né? Eu fiquei mais de 10 segundos. Agora boa. Day Trade. Pensando em uma palavra pra não usar Inútil. Ah, esse pode esculhambar, não tem nenhum amigo Day Trade, não. É... Ilusório. Gostei. Bitcoin. Uma ótima moeda, um péssimo investimento. Nossa, isso vai dar ruim. Um péssimo investimento, não o retorno, mas na premissa, não é o investimento. Ah, fica tranquilo. Oi. Eu quero te cansar, né? É porque as palavras se repetem, né? Eu usaria ilusório do mesmo jeito. Oi é a prova de tudo que a gente falou aqui. De viés, de ancoragem, de falta de conhecimento, de querer ganho rápido. É o resumo dos predicados ruins. Vou te ensinar, né?